Olá, estou aqui, eu e a Gabi. Não, refaz, refaz. Como? Não, quer dizer... Olá. Oi. Eu não sei como é só, né? Tá, é isso, vamos. Então, gente, estamos aqui com esse joguinho, né? Eu não lembro, o Overcooked. E eu estou aqui com a Gabi, minha irmã, para a gente jogar. E a gente vai jogar Overcooked. A gente é ruim, mas ok, a gente vai jogar. Não importa a intenção. Então, a gente chegou nessa fase aqui. A Ana não sabe como ela é, então vamos nela, que ela é difícil. Pronto. Você vai mudar de personagem? Uhum. A raposa é minha. Agora é que pode... Deixa eu só, pera, deixa eu mexer primeiro. Eu sou, você é azul? É. Tá. Vai lá para o outro caminhão, eu vou ficar cortando. Ah não, eu vou ficar no outro caminhão. Ah não, não vou. Não sei. Deixa eu ficar no outro caminhão, só fica cortando. Mas eu não estou conseguindo cortar, não sei porquê. Já tá, deu certo. Precisa, já tem alface, já tem tomate, já tem carne. Então eu vou fazer o próximo, se for só carne. Tá, já falo aqui. Pode ficar no caminhão, com a coisa. Vai, já dá minhas coisas. Pega aí a carne. Como você joga aqui? Olha o seu café, me dá bem de cima. Tá, tá faltando uma carne. Eu já tô vendo o tanto que precisa, tá? Prato, Léo, prato. Vai, vamos pro lado. Vamos pro lado do caminhão, só. Pula. Vai. Coloca aí. Ô, Sosa, vai lá, fica as coisas que deixam aqui. Alface, deixa eu pegar essa carne. Meu Deus, era um sem alface, Gabi. Era um só pão e carne, eu não coloquei, não fiz. Ó a carne aí, Uel. A carne tá quase pronta ali na frigideira, pega. Leonardo, pega logo. Traz isso aqui, só joga aqui, pelo amor de Deus. Ufa, consegui antes de dar o tempo errado. Ai, meu Deus. O próximo... Cadê, cadê, cadê? Já pica todas as carnes possíveis, já vem me jogando aqui. Carne, carne é o que eu preciso, carne. Porra, que não vai pegando nada. Ah, pelo menos não precisa lavar. Tá achando que eu vou lavar a tal aqui? Pois é. Vem, tá me jogando. Ah, não. Eu caí com a carne. Cadê? Ah, sumiu. Isso aqui tá quase, só tem que cozinhar essa porcaria. Cadê? Cozinha, carne ruim. Tá fritona. Cozinha é diferente. Carne é minha, cozinha. Nossa, eu posso deixar ali os pratos, ó. Não, bem mais fácil assim. Gente, acabei de arrumar um jeito fácil. Me dá carne, joga carne aqui. Eu não cortei ainda. Aí, ó. Você tá estragando a carne sua. Amei. Poderia ficar cortando sozinho. Ah, meu Deus. Tente. Tá bom. Agora, precisa de mais. Agora, vamos ver. Me dá alface, as coisas. Pica, pica. Vai rápido, rápido, já teria. Só tem mais um, precisa de tomate. Vai chegar. Nossa, 14 segundos. A carne não vai ficar pronta até lá. Vai sim. Vai, Léo. Vai, vai, vai. Pega, pega. Não, pera, vai. Ufa. Deu tempo de entregar. Quantos pontos? Quantos pontos? Dois. Ah, não só. Um só, meu amor de Deus. Vai dar um próximo. Que liga. Ó, foi três estrelas. Um próximo. Ai. É. Tá bom, tá bom. Eu vou ir de capuzinho. Vai, pera aí. Nossa, que lindo. É, deve ser algo errado. Vai quebrar tudo, você vai ver só. Uma sopa de cebola. Cebola? Ai, o bom é que tem... Ó. É cebola? É cebola. É, ué. Fica aí. Ai, meu Deus. Ah. Tá vendo, bonitinho? E pra que que eu vou querer... Ai, que nojo. Quem que tem rato? Roubou tudo minha comida. Isso quer dizer que a gente tem que fazer... Meu Deus. O que tem que fazer depois? A gente tem que pegar e já colocar direto na panela. Vai lá, Léo. Faz agora o... Ai, ladrão de comida. Eu vou ficar aqui na panela. Toma, é seu. Pega aí, pega aí. Antes que eles peguem. Pega, antes que eles peguem. Não, mas eu vou pegar o prato mais importante. Cadê a entrega aqui? Não, ele... É. Parece água, Léo. Ai, meu Deus, o negócio. Mata o rato. Eu acho que eu não matei não, mas eu peguei. Pega, Gabi! Ah! Ai, socorro. Cadê o instintor? Ah, por que que eu zapo no rato? Ah! E agora? O que é o instintor? Meu Deus! Aperta! Ai, que botão! Leonardo! Leonardo! A sua cozinha tá pegando o fogo, socorro! Se livra aí do fogo, que eu vou fazer o resto. Não consigo! Ai, já era, ele já perdeu nessa fase. Não, não. Eu vou fazer o de tomate. Léo, não tem tomate aqui. Não tem tomate. Não tem tomate. Ah, tem ali. Solta essa porra, deixa esse entorgar, mas você botou fogo em tudo. Eu não botei fogo em nada? Bicho. Eu dou a culpa dos ratos. Os ratinhos. Os ratos, uma praga. Olha, eu vou fazer de tomate aqui. Falei de outra coisa. Nossa, tem dois lados. Dá pra fazer as mesmas coisas. E ninguém precisa de ninguém. Ah, gente. Que saco. Ele acabou de rolar o meu tomate. Ai, Leonardo, vai queimar outra panela. Eu sei que você... Verdade, é eu. Essa panela é minha. Ele tá rolando o meu tomate. Que caramba. Não, não, não. Tava tudo bom, né? Ai, eles tem que pegar e colocar a pior fase pra fazer isso. Não faz, não. Faz um pingo de gente ter rápido num restaurante. Não faz. Não faz, não. É um aquele restaurante de barraquinha? Não, mas se fosse o meu restaurante, não teria. O meu seria Masterchef. Nossa, nessa daqui vai dar meia estrela. Mas é zero estrela, eu acho. Ai, a gente entregou dois. É, não tá acabando o prazo. A gente tem que pegar os tomates e fazer a sopa de tomate. Eu fiz um tomate já. Corta aí um tomate. Corta aí. A gente tem que trabalhar em grupo, porque se a gente ficar assim, a gente não vai ficar. Eu acho que a gente deveria fazer o de cogumelo. E respeitem. Fabi, eu vou te jogar um tomate aí e você corta. Ape, Leonardo. Vai, eu vou colocar, vou fazer aqui. Seis segundos. Cinco, quatro, três, dois. Droga, tava ali certinho pra colocar. Foi ótimo essa. Total de zero estrela. Então, mais uma. Não, vai ter que repetir essa, né? Vamos pra mesa. Ah, sim. Faz assim. Eu fico dentro cortando e entrego de volta. Mas é que durante não dá pra fazer. Sim, vamos fazer isso. Você fica... Eu quero ser esse laranja hoje. Gabi, eu fui também. Mas é bom, não. Cada um tem uma cor, não dá pra confundir. Vixe, dá pra confundir sim. Eu sou vermelha, tá? Eu vou ficar te jogando as coisas. Primeiro, a cebola. Fica aí pra cortar. Você vai cortar. Só corta. Corta e me dá. Rápido, rápido, rápido. Já vai entregando aqui, ó. É que não dá pra fazer isso, porque esses ratos na gente tá pegando tudo. Não importa. Vai fazendo, vai fazendo. Só vai. Se eles ir roubando, a gente vai lá e pega outra. A gente tem matéria infinita. Vai. Não, o problema é nem pegar esses aí. O problema é pegar os... Vai, vai, vai. Amém, qual que é? Agora, o cogumelo tem que ser lá daquele lado. Deixa eu entregar primeiro. Eu vou colocar no prato, você entrega e eu vou lá buscar os cogumelos. Vai. Eu vou preparar. Entrega ali. Ah, tá. Eu vou jogar aqui também os cogumelos de novo. Alguma coisa. Quando eles vêm buscar, a gente tira. Olha, mas aí não dá, ó. Coloca aqui. Porque só faz mais sentido você colocar... Ai, já roubar tudo. Tô, pega. Mas vai sentido você deixar a panela ali no meio. É, vai. Ah, já você vai queimar. Não, não. Vai. Pica. Você não pica? Fica assim, pronto. Tá aí, picado. Vai. A gente vai com isso aí. Vai. Não, separado não. Ah, dá pra colocar. Nossa, que demais. Pica aí. Vou colocar aqui do lado. Falta a sopa de panache depois dessa. Eu vou lá pegar. Tá, na hora que eu já coloco ele e vou pro... Agora vai pro meio. Calma aí. Ah, tá. Vai colocando aí que já já eu vou. É, agora que os ratinhos vêm. Quando eles vêm que tem bastante coisa na pancada. Aí, ó, vendo? Eu vou colocar mais, já que eles vão roubar mesmo. Ah, viu? Tão pegando tudo. Calma, Gabi. Pega. Vai, não, não, não. Não vai dar raio. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo da próxima. Não, se a próxima fica a próxima... Ah, é a próxima da. A gente tá no muito tempo. Acho que já tem uma estrelinha pra passar de nível. Eu não acho. Rato, pega aquela última lá. Isso, rato. Vai, rato. Nossa, que nada. Tô sem prato. Ah, não. Tem prato aqui, ó. Eles não pegam da panela, né? Eles não pegam quando tá em algum lugar. A gente tinha que deixar uns pratos pra ir colocando as coisas. Mas não dá pra colocar o tomate por em cima do prato. Ó. Vai fazer do que agora? A gente vai ir cortando. Vamos fazer de... É, o que que eu tô fazendo? De marshmallow a gente... Oh, marshmallow a gente... A gente faz outro de cogumelo. Vai, vai entregando. Tem de tomate também que falta. Não, Léo. Nossa, tem um jeito bem mais fácil que a gente fica... Nossa, vou pular o ventral. Tem jeitos bem mais fácil, só que a gente fica usando os mais difíceis. Hum, faz a gente comer cogumelo. Olha, Léo, pega, pega. Aí. Olha, acho que o cogumelo tá aí. Cadê? Tomate. Dá pra fazer de tomate. Ai, meu Deus. Doze segundos lá, não vai dar tempo. Já era. Você tem, você tem. Não! Foi. 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 Tá bom, tá bom. Tá bom, melhor. Tá bom. Então, gente. Esse episódio de hoje ficou por aqui. Fale tchau, Gabi. Tchau. Tchau.